Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de Drew League Soccer Modo Carreira com a equipe do Strongs FC. E antes de começar aqui o Modo Carreira, tenho notícia importante para dar para vocês. Batemos aí a meta de R$24,00 lá no vídeo de upando o time dos inscritos. Conseguimos aí R$32,00, vai estar aparecendo aí na tela. Então já vou estar sorteando outra pessoa para estar upando a conta aqui no canal. E vai ser nesse vídeo mesmo, então acompanha até o final porque o ganhador vai aparecer nesse vídeo. E vai deixar aqui nos comentários também o ganhador, o Instagram dele para eu estar podendo chamar ele para estar pegando a conta e comprando o passe e upando a conta dele aqui no canal. E se você quer ter sua conta também upada, acesse o primeiro link na descrição caso você ainda não saiba as regras. E lembrando também que o ganhador, caso não apareça num período de 24 horas, eu vou estar sorteando novamente no próximo vídeo. Então sempre fiquem atentos aqui no canal. Bom, vamos começar aqui e já vamos fazer uma contratação no vídeo de hoje. Sim, vamos contratar aí a joia do Flamengo, o goleiro Gabriel Batista. Do ex-Flamengo no caso, se eu não me engano ele foi emprestado. Ele ainda é do Flamengo, mas eu acho que ele foi emprestado para algum time que eu não faço a mínima ideia de qual time que é. Mas vamos fazer aqui a contratação dele. Preciso de goleiro? Não preciso, né? Não preciso reforçar aqui o time atualmente. Porém, está cheio de nome doido aqui no meu time, né? E eu quero colocar alguns jogadores aqui conhecidos para facilitar na hora da narração. Então, olha só o nome desse goleiro aqui. Tanta Lost. Meu Deus, que nome complicado, hein? Então vamos fazer aqui a contratação da joia rubro-negra Gabriel Batista. Então está contratado o primeiro reforço da equipe do Londres FC, subindo aí 0,4% de avaliação de time. Ok, vamos para o jogo agora contra o Coventre. Lembrando que é duelo de líder contra vice-líder. A equipe do Coventre está aí na liderança com 12 pontos, 5 de saldo. Já nós estamos na vice-liderança com 9 pontos e 8 de saldo. Então, se a gente ganhar, já vamos assumir a liderança da competição. Vamos para a partida. Então está aí. Vamos para o jogo. Coventre contra Strongest FC. Estreia do goleiro Gabriel Batista. Equipe do Coventre vindo aí no seu 3-4-1-2. A equipe do Strongest, do Vitor Pereira, vindo aí no seu 4-4-2. E autoriza o árbitro. Rola a bola. Está valendo. Roles. Já fez o passe ali para o Dick. Toca no Markello. Markello já fez o passe para o Congrave. Toca ali no Reglasson. Devolve a bola para o Congrave. Congrave, linha de fundo. Lá vem o levantamento para a área. Olha o Ben Eder subiu de cabeça. Esse é gol. É gol do Strongest. Vissam Ben Eder. Abre o placar para a equipe do Strongest FC. Colocando a equipe do Strongest na liderança da competição. Congrave vai acelerando. Gira. Toca ali no Reglasson. Reglasson vai conduzindo a bola. Invadiu a área. Ninguém pega ele. Lá vai o chute direto para o gol. Mandou para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Coventre. Patom de cabeça. Ben Eder. Ben Eder vai tentar o chute de fora. Golaço. Golaço de Ben Eder. Para ampliar o placar. Já recupera a bola. Olha o passe ali para o Ward. O Ben Eder está pedindo. É a bola na frente para o Ben Eder. Lá vai o chute. Nas mãos do goleiro Will. Nali. Ben Eder. Recupera a bola. Linha de fundo. Ben Eder. Levantou essa bola para o Ward. Bateu para o gol. Bateu mal. Só atirou de meta ali que favorece a equipe do Coventre. Para o Ben Eder. Já clareou. Ben Eder. Fez o toque. De lado. Marclênio. Toca ali no Congrave. Congrave para o Helgerson. Levanta essa bola ali para o Patom. Dominou o Patom. Patom na frente. Com o Ben Eder. Tirou. Bateu para o gol. E a caixa. É. Hatt trick de Wilson Ben Eder. 3 para a equipe do Londres. 0 para a equipe do Coventre. É goleada para cima do líder. Na marcação. Já recupera a bola o Ward. Tocou no Congrave. Congrave já fez o passe. Para o Ben Eder. Olha o Ben Eder. Lá vai a batida. Só tiro de meta. Bateu mal dessa vez o Ben Eder. Já recupera a bola. Olha o toque ali para o Dandria. Tocou para o Ward. Ward para o Taylor. Taylor recebe. Já toca ali no Durose. Dominou o Durose. Lá vai o chute. Para fora. Olha o passe ali para o Durose. Olha o Durose. Vai partir para cima do marcador. Durose é pênalti. Penalidade máxima que favorece a equipe do Strongers. E quem vai bater é o Ward. O Ward vai para a cobrança do pênalti. Autorizado. Capricha garoto. Partiu o Ward para a bola. Bateu. E é gol. É o quarto gol da equipe do Strongers FC. O Ward aumenta. Conta um massacre para cima do líder. Reversão ali do outro lado. Não conseguiu o Dandria. Durose. Durose vai conduzindo a bola. Olha o levantamento para o Taylor. Nas mãos do goleiro. E vai terminar a partida. Quatro para o Strongers. Stronger zero para o Coventre. Fim de papo. Bom, e acabou de sair aqui um pacote especial. 24 reais. 3 mil moedas. E um agente lendário. Bom, o passe vale bem mais apenas do que isso, né? Já que o passe normalmente se completar ele ganha 4 mil moedas. 170 diamantes. Um agente lendário. E mais alguns outros recursos, né? Cara, é uma oferta que se... Acho que se tivesse diamantes aqui também, né? Talvez uns 100 diamantes. Seria até que boa. Mas eu não vou comprar nada aqui não. Vamos ver se tem alguém aqui interessante na janela de transferências. Não tem ninguém conhecido aqui, hein? Só jogador desconhecido. Só aqueles jogadores que eu nunca vi na minha vida. Ok, vamos dar uma olhada aqui na tabela da competição. Então, assumimos aí a liderança da competição. 12 pontos. A equipe do Coventre também tem 12 pontos. Quase que negativamos a equipe do Coventre, hein? Com esses 4x0. Na artilharia da competição, nós temos aqui o Ben Eder. 10 gols. Artilheiro absoluto. Na zona do rebaixamento, nós temos quem? Nós temos aqui... Ah, é. Não tem rebaixamento aqui nessa divisão, né? Aqui é a divisão amadora. Então, é só a partida próxima. Bom, então vamos agora para o próximo jogo. Copa Desafio Global contra a equipe do Raio. Valecano. Então, tá aí. Vamos para o jogo. A equipe do Strongers vindo aí no seu 4-4-2. Vamos para a partida. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Tá valendo. Produzindo a bola ali o Valentim. Ben Eder. Ben Eder. Tocou na frente. É para o Ward. O Ward invadiu a área para fazer o Ward. Bateu. Defendeu o goleiro. Regalson. Tentou o torquilíbrio para partir no contra-ataque. Ben Eder. Tocou para o Ward. Vai sair na cara do goleiro. O Ward é falta nele. Falta na entrada da grande área. E o Ben Eder vai para a cobrança da falta. Capricha, garoto. Partiu. Ben Eder para a bola. Bateu mal. Bola nas mãos do goleiro. Regalson. Regalson. Acaba cometendo ali a falta. Entrada dura por trás. Mas é falta que favorece a equipe do Raio Valecano. Trejo. Levanta essa bola para a área. Olha o toque de cabeça. É gol. É gol do Raio Valecano. Florian. Abre o placar. A bola. Ben Eder está pedindo. É bola para ele. Ben Eder tocou no Ward. O Ward está cansado. Vai tentar conduzir a bola. Lá vai o chute. E é falta nele. E está expulso. Está expulso. Catena. Agora a equipe do Strongest tem uma grande chance com Ben Eder na cobrança da falta. Autorizado. Capricha, garoto. Partiu. Ben Eder para a bola. É gol. É gol do empate. Ben Eder. Empata o jogo. Supera a bola ali a equipe do Strongest. com o Grave. Tocou para o Ward. Domina o Ward. O Ben Eder está pedindo. É bola no Ben Eder. É para virar o jogo. O goleiro saiu. Ben Eder de cobertura. Um golaço. Um golaço de Ben Eder para virar o jogo. O Ben Eder está pedindo. O Ben Eder está pedindo. O Ben Eder está pedindo. Mas está cansado. Está cansado. A bola foi muito na frente. Será que ele chega? Será que ele chega? Não chegou. O juiz apitou antes disso. Fim de papo. Dois para o Strongest. De virada. Um para a equipe do Raio Valecano. Bom, e com essa vitória aí para cima do Raio Valecano, só sobrou a equipe do Real Madrid aí no último jogo e vai ser confronto para buscar a liderança do grupo, né? Já que nós estamos aí com seis pontos, o Real Madrid está com quatro. E o Real Madrid ainda não está classificado. A gente pode eliminar o Real Madrid ainda na fase de grupo. Será, mano? Será que o Real Madrid vai dar aquela pipocada nível PSG? E olha só, na artilharia aqui da competição tem um monte de jogador aqui com três gols. Mas o destaque aqui vai para o Vinícius Júnior e para o Ben Eder também. A equipe do Bristol está aqui na quinta colocação com cinco jogos, três vitórias, um empate, uma derrota, sete gols marcados, quatro sofridos, dez pontos aí. Vamos para o jogo. Então está aí, vamos para o jogo. Está chovendo. A equipe do Strongers no seu 4-4-2. A equipe do Bristol no seu 3-4-1-2. E autoriza o árbitro. Rola a bola. Está valendo. Olha o toque para o Ward. Domino o Ward. Ben Eder. Vai para a área. Lá vem o levantamento. É para o Paton de cabeça. Mandou para fora. Deu um peixinho ali na marca do pênalti e acabou mandando a bola para fora. Para o Ward. Ward. Para o Ben Eder. Domina o Ben Eder. Levanta essa bola do outro lado com o Paton. Paton dominou. Vai conduzindo a bola. Olha o Paton. Levantou para o Ward de cabeça. Para o Ben Eder. Defesaça do goleiro. Salvando a equipe do Bristol. Ben Eder. Ben Eder na cobrança do escanteio. Lá vem bola para o Paton. Pegou de primeira. Nas mãos do goleiro. Toca ali no Ben Eder. Ben Eder vai conduzindo a bola. Já fez o toque. Linda a bola para o Ward. Vai sair na cara do goleiro. O Ward tentou o tapa de cobertura. Bateu muito mal. Que isso, Ward. Na cara do goleiro. Era só dar um toquinho por cobertura. O Ward já fez a roubada de bola. Vai conduzindo. O Ben Eder vem chegando. Ben Eder está pedindo o levantamento. É para ele. A bola vai saindo ali. Fica com o Paton. O Paton já fez o toque. Ben Eder recebeu. Ben Eder cortou a marcação. Lá vai o chute. Gol. Aço. É gol do Strongers. Ben Eder. Abrindo o placar para a equipe do Strongers FC. Recuperação ali de bola. Ben Eder recebeu. Vai partir ali para cima da marcação sozinho. E deixaram ele livre. Olha o Ben Eder. Vai sair na cara do gol. Ben Eder bateu. E é gol. 2 a 0 para a equipe do Strongers. Com direito a mais um gol de Ben Eder. Tocou ali no Dewitt. Dewitt já fez o passe para o Ward. Vai sair na cara do gol. Olha o Ward. Para fazer. O Ward tentou o chute. A bola bateu na zaga. Bola de novo para o Durosi. Recebeu. Durosi. Invadiu a área. Ninguém pega ele. Durosi levantou essa bola para o Taylor. Que isso. Que isso. Foi dar uma diguita. E falhou. Furou a bola. Jujui vai terminar o jogo. 2 para a equipe do Stronger. 0 para a equipe do Priestle. Fim de papo. Mais uma vitória. Ben Eder novamente eleito homem da partida. Beleza. Com os resultados de hoje. Nos isolamos aí na primeira colocação. Já que a equipe do Coventre perdeu o último jogo. Estamos aí com 15 pontos. 17 gols marcados. Apenas 13 sofridos. Na vice-liderança tem ali o Familiacão com 13 pontos. Na artilharia da competição Ben Eder é o líder com 12 gols. E o nosso próximo jogo. Não percam o próximo episódio. É Copa Desafio Global contra a equipe do Real Madrid. Valendo a liderança do grupo. Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.